Um dia eu trabalhava com o chefe mal-humorado, né, isso faz 15 anos atrás, 15 ou 20 anos atrás, eu trabalhava com o mal-humorado, o chefe mal-humorado, todos os dias mal-humorado, e todo mundo detestava ele, inclusive eu detestava o chefe, né, esse chefe, eu pensei que ele, sei lá, quer falar uma besteira aqui, mas ele, tendo a mal-humorado o dia inteiro, parece que ia até, indo pra casa, acho que ele é mal-humorado. Pronto, de tanto todo mundo detestar ele, eu também acabei detestando ele, eu nunca me suportava ouvir ele, né. Aí um dia eu percebendo os costumes dele, né, que sempre chegava cedo, e ele fumava, né, ele fumava, e ele tomava um cafezinho de lata, todos os dias tomava um cafezinho de lata fumando lá na mesa dele, né. Aí um dia eu percebia, eu vi os costumes dele, que cigarro que ele fumava, e de que tipo de cafezinho que ele gostava, comprava sempre numa máquina lá fora da rede de fábrica, né. Aí um dia eu comprei esse, desse cafezinho que ele toma, aí, e fiquei inspirando ele, né, inspirando ele. Aí eu fui levar na mesa dele, né, na mesa dele, e falei, ô, meu, nossa, bom dia, que o moitinho, que o moitinho de gambarim macho, né. Falei pra ele, ó, vamos trabalhar hoje, né, mais uma vez, né, mais um dia, né, bati nas costas dele e deu um cafezinho pra ele. Eita, quando eu dei o cafezinho pra ele, os olhos dele brilhou, sabe aquele cavalão, aquele, aquele brucamonte, é, é, todo, todo desimão, sabe, é, quando eu dei o cafezinho pra ele, e bati nas costas dele, eu reozaimasse, que o moitinho de gambarim macho, tá, 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 né. Aí, a hora que eu falei isso pra ele, dei o cafezinho, nossa, os olhos dele brilhou. Ele, ele descabeleu o homem. Aí, ele, ó, é massa e massa, quer dizer, respondeu pra mim, que o moitinho de gambarim macho, e agradeceu o cafezinho, nossa, ele ficou assim, com aquela cara, sem entender, né, mas, deu pra ver, ele, com um olhar de agradecimento, é, referente ao café que eu dei pra ele. Aí, aquele dia, ele ficou sorrindo, é, com um bom humor comigo. Então, mudou, ah, esse circulante dele. E nos outros dias, dali em diante, eu fui tendo esse, essa aproximação do chefe, com o chefe, e às vezes ele comigo, né, perguntando coisas no Brasil, perguntando coisas no final de semana, o que eu fazia. E aí, a gente estabeleceu essa, começou essa amizade, de conversação, né, e, ó, pra você ver, é um cavalão que eu sempre achei que não ia mudar, não vai ter mudança nenhuma, é um cara que não vai consertar nunca na vida, e eu consegui consertar o cara. É, consertar o cara no sentido assim, às vezes, na minha cabeça, era ele que tinha que ser consertado, mas, às vezes, a gente também não serve do lado de cá, né, às vezes a gente sempre pensa, sempre pensa que é a outra parte que tem que consertar, a outra parte que tem que ceder, a outra parte que tem que, é, corrigir, que tem que corrigir, a outra parte que tem que, é, mudar, alguma coisa que tem que mudar, e a gente não fica pensando que a gente tem que mudar, a gente tem que fazer também, a gente tem que também ter uma iniciativa. Não, a gente não fica pensando que a gente tem que ter iniciativa, a gente só fica pensando que a gente já tem iniciativa o suficiente, e, 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 do outro lado, que tá faltando. Então, às vezes, a gente precisa ter um, dar um passo adiante, e, e começar uma, uma amizade, uma, uma, uma comunicação, né, que até então, não, não tinha. Mas, eu tive essa experiência, isso lá atrás, uns 20, 20 anos atrás, só pra você ver que, é, hoje eu lembro disso, e aplico, né, é, pra quando, não, é que encontro uma pessoa mal-humorada na minha frente, eu uso dessas, essas iniciativas, de que, aquilo que a gente sempre acha que tá faltando no outro, colocando um espelho na nossa frente, e, é, é só a mãozinha que tá faltando. Então, a gente pensar dessa forma, é, dá pra abrir uma joanelinha, que seja, que seja pequenininha, pra gente começar a aprender, é, tá faltando a gente também, essa iniciativa. Então, eu pude aprender também, com o Fê, é, que faz, fiz muito, é, muita falta, é, da minha parte também, ter iniciativa. Então, eu não só vejo outra parte do outro, que falta iniciativa, hoje eu aprendi, é, que eu também, em alguns momentos, ou às vezes, em vários momentos, falta iniciativa da minha parte, tá bom? Então, por que não a gente não ceder? É, por que a gente não ceder, e por que a gente não, não tentar, conversar primeiro, ou dar o primeiro passo, né? Ok, gente, um abraço pra vocês, tenha um bom dia, pela Manchon, né? Tchau, e aí, e aí, e aí, Obrigado.